Olá pessoal, meu nome é Ju e eu sou do blog Alfinetadas da Moda se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação como vocês viram aí no comecinho do vídeo, a gente vai fazer esse vestido que ele é muito simples de fazer você só vai precisar desses dois moldes aqui, que é pra cortar frente e costas e o da manga a saia a gente nem precisa de molde, eu vou tirar primeiro a parte de cima aí o que sobrar, sim, eu venho com a minha saia porque eu quero fazer uma saia 3 marias, então o que sobrar a gente vai usar pra fazer a saia, tá? lembrando que este tecido que eu estou usando é uma viscose encorpada lá do saia de saia eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo esta viscose, tá? ela não tem lado certo, como vocês podem ver, tem bichinho de cabeça pra cá, pra lá então ela não tem um lado certo, olha, tá vendo? o que que eu vou fazer? eu medi aqui, mais ou menos, a altura fiz um piquezinho e vou tirar aqui a faixa só pra ficar mais fácil eu tô com 2 metros de tecido aqui então assim vai ficar mais fácil pra mim trabalhar com a blusa, tá? ó, então eu já cortei aqui pra mim tirar a parte da minha blusa, olha então eu dobro, eu vou tirar duas vezes pra tirar aqui frente e costas e duas vezes ali a minha manga, tá? mas no molde tá explicando certinho quantas vezes você vai precisar cortar cada parte e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto